Salve, salve rapaziada, iniciando mais gente pro canal, mais gente pra nós. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like pra você, tamo junto, certo mano? O vento tá muito forte, e lá tá testando uma pipinha aqui do João, né João? Olha o João lá. Terceira. Terceira pipa, João? Terceira. Terceira pipa que já faz na vida desse, que é a terceira pipa que fez na vida. Certo? Ó, a pipinha boa aqui, o ventão forte aí, vai dar pra nós brincar com essa pipa aí, certo mano? Vou aderir o que? O pipa era jogador antes de soltar tudo, eu troquei a função. Ele falou que trocou a função, ele dizendo aí que era jogador, certo? Então mano, acompanha aí, lembrando, se quer qualquer linha Dentistubarão, qualquer coisa, o site vai estar na descrição do vídeo, certo? www.dentistubarão.com.br Certo? Vai rasgar, bate aí. Nossa, né? Tá soltudo. Bora ver se vai perder aí, João. Bora ver se vai perder aí. Vai rodar, parceiro. Pega a ventão aí. Pega a ventão aí. Ó, parceiro. O que é boa? Tremeideirinha, mano. Tá bom? Dá um legacy! Tá bom? Dá um grela velho. Vou a gente lá, tem uma forma de volta. Vamos, mano! Agora vai te dar um cosente aí tá? Tá me ali! Nunca tem um cosente aí tá? Cabe a ideia? vai dar não o cara fazer tem que eu não vi o vento é jeito preocupa não é que você é só o bagaço nós traz é o que tá rodando é por isso que tá indo pra lá tenebroso ó o pé de mano o vento batendo aqui é modelo o menino da terceira o botão alega sentou de voar o venta forte olha o treca do Thiago lá vai ficar show vai ver a bela dela lá mano ó ó top ó top Thiago não fala que você não tem vento moço ficou show show de bola e aí Pedrinho cadê sua pipa meu parceiro cadê sua pipa pipa do cara é a pipa do cara isso aqui vai ser o problema show show de bola aí sim duas pipinhas cadê a rabiola desse trem aí velho vai pegar ali agora tem que fazer a rabiola você já tem já tem já aí sim hein show de bola top o trecão tá subindo aí em cima fazendo o trecão do cara ó o avião ó o avião olha a pipa do cara lá o cara tá ligando a pipa dele show de bola ficou boa top ó pelo visto o trem ficou até bom hein olha lá ó show show ficou boa o pedrinho da pipa do Thiago ficou boa é ó ficou show de bola parece que tá um pouco pra cima né tá um pouco no meio olha aí você colocava só isso na pipa não esse daqui eu peguei da amiga minha vou ver se eu pego uma treta na razão da casa destrói destrói lá o cara ligando lá show de bola vai lá na ponta o vento tá doido mano não vai lá pra ponta olha o outro aqui vai até sol o tubarão é nóis é tubarão sempre hein caramba que jeito hein então é isso aí mano o vento tá forte mano ó vou olhar mano o cara deu boa a pipa velho segura aí mano eita ó o cara ligando aí ó o cara ligando ó o cara ligando bora ver bora ver mano solta solta daquele jeito mano putz grilo vou colocar a mão aqui porque solta trincando mano show olha lá ó parece que ficou boa hein o sol tá arrebentando mano solta arrebentando mas tem igualzinho um tubarão lá o cara tá igualzinho um tubarão ó você vê óculos escuros na cara eita olha lá que show mano top viola lá embaixo ó quer tragar vai estranho ó o vento ó o vento ó o vento vai vai eita lasqueira ó ela tá ali a biola tá ali ó bora ver eita quer até ver se ele vai conseguir ganhar a pipa dele o cara é ganhar a pipa arrebenta garrancho show de bola tá ali na mão do joão vitor ainda cadê a rabiola joão vitor a biola lá ó é isso sim hein ó show de bola mano top para ver corta a peça corta a rabiola dele corta a rabiola dele show de bola mano ó boa o pedrinho ficou grandinho ó você viu agora ficou grande pipinho do pedrinho ficou show isso é pipa do pedrinho né pedrinho que resolve tudo garrancha pipa pé de pipa arrebenta pipa tudo mais mas é isso aí ficou show de bola dele aí os moleque tá aí ó até soltando uma pipinha deixa eu ver tá aí os caras tá ali também mano ó em cima tem uma laje setam se cair ali meu parceiro cair em cima da laje não dá nada então acompanha isso aí ó bom bom só alegria só alegria eles falam o que que vai dar de retão mais doido mais bonito o retão mais bonito mais chavão não é o que vai mais embaixo não tá ligado que vai mais perto do chão não é não mais chavoso mais filé mais filézinho mais topo mais topo ele já tá mudando a história lá o que é que desce mais bonito mais perto do chão tem que ser o retão mais topo vai bonito vai bonito vai bonito então vai quem vai ser o primeiro quem vai ser o primeiro quem vai ser o primeiro vai então vai dar certo aí ó grava aí rapaziada sem crocruz sem corte tá ligado vai vai então vai 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 todo mundo junto sabia não ela rodou não desiste não sei existir vocês é só descrença parceiro ó os caras só descrença os caras só descrença isso aí isso aí pra vocês aí tá ligado e aproveitem os dias de hoje porque o de amanhã não volta mais agora agora desce lá parceiro show bora 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 passou do pé de manga já do pé de manga atrapalhou olha lá eu tô descendo lá ó show de bola a do Thiago a do Thiago a do Thiago lá stand Thiago a do Thiago a do Thiago a do Thiago